Será que vale a pena mesmo fazer exercícios para melhorar o pectus cavato? Essa é uma pergunta que pode estar passando pela sua cabeça, já passou pela minha, e eu acredito que passa pela cabeça de muita gente quando ela está buscando o que fazer, o que ela pode fazer. Mas eu quero mudar essa pergunta, na verdade eu acho que a pergunta é Será que vale a pena não fazer nada para você que tem pectus cavato? Será que vale a pena aceitar que não tem jeito, que não tem nada que você possa fazer? Eu sou totalmente contrário a essa visão. Recentemente eu postei uma foto minha, antes de começar a me dedicar aos exercícios, e uma foto mais atual. E uma galera comentou, uma galera curtiu lá, falou caramba e tal. Talvez você até tenha visto lá no grupo. E teve uma pessoa em específico que falou assim, que fez um comentário, falou, pô, achou que realmente melhorou, mas que exercício só disfarça, né, o pectus cavato e tudo mais. Eu cheguei a perguntar para ele assim, você já tentou algo além da academia? Que ele tinha falado que ele já fazia ou já fez academia? E ele falou que não. Que bastou o médico dizer para ele que osso e cartilagem não se remodela com exercício, que ele não fez nada. Isso me bateu num lugar, cara, que incomoda. Primeiro porque, né, o que eu falo aqui no canal? Para você fazer exercício, para você melhorar a estética do seu tórax, para você diminuir a profundidade do pectus, melhorar a estética, né, melhorar a costela e tudo mais. Tudo que a gente quer. E esse cara, ele, talvez ele até esteja vendo que talvez não, né, por que que ele estaria aqui, mas... Eu fiquei meio bolado porque essa ideia de que só os médicos têm todas as respostas é uma coisa perigosa para a gente, né, porque deixa a gente sem ação. A gente fica esperando alguém, né, surgir com uma resposta para o nosso problema e a gente não faz nada, né. Enquanto isso, tem gente testando coisas, lógico, com inteligência, né, você não pode fazer alguma coisa que vai te prejudicar, prejudicar a sua saúde ou te ferrar de alguma forma. Você tem que saber o que você está fazendo. O fato é que... Primeiro, né, se você buscar evidência, você vai ver que tem gente que faz um tratamento, né, que começou lá em Brasília, que tem fotos, que tem publicações médicas, inclusive, né, de ortopedista. Hoje tem licença, licenciado o uso do aparelho, né, com pressor torácico, para fisioterapeuta usar, para médico usar. Se você fizer a pesquisa, você vai encontrar isso. Então, são médicos falando, médicos divergem opiniões. O ponto que eu quero chegar aqui, se a gente sempre ficar esperando alguém surgir com uma solução, a gente nunca vai conseguir melhorar e a gente só sempre vai ficar reclamando. Isso é muito ruim, né, porque tem como a gente melhorar a estética. Tem como a gente remodelar os ossos e as cartilagens, sim. Se a gente olha para a evidência científica, a gente vê que tem, sim. Agora, se você parar para pensar, até mesmo a cirurgia de Pectus Cavatum, ela sofreu alterações. A cirurgia de Havit, por exemplo, que é aquela que o cirurgião abre o peito no meio, né, que é bem agressiva e tira a cartilagem. Se você pesquisar, você vai ver que tem médico que fala, cara, isso é errado por causa disso, disso e disso. E tem médico que fala, não, isso aqui é a única opção. Então, para onde você vai, né? Eu acho que o importante é ter em mente que existem soluções. Existe a solução de cirurgia, existe exercício. Para quê? Para melhorar a estética. Tem gente que faz cirurgia e o problema volta. Como eu estava falando da cirurgia de Havit, quando ela era feita, o caso de reincidência era 100%. Você entende a lógica disso? Então, é muito importante, cara, a gente pensar. Vale a pena fazer exercício para melhorar a minha estética? É viável eu fazer? Faz sentido? Porque se a gente espera pela solução dos outros e não faz nada, ou se a gente... Pô, eu nunca vou... Nunca vou querer fazer uma cirurgia na minha vida. Tenho medo, ou... Enfim, não tenho dinheiro, ou... Qualquer... Qualquer motivo que seja. Se você nunca vai fazer, ou não pretende fazer e tal. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para melhorar, mesmo que minimamente? Você tem o que fazer, né? Se você buscar, tem várias pessoas que têm perto de escavado fazendo alguma coisa. Seja academia, seja exercícios diversos aí que a gente encontra, seja vacumbel. Enfim, tem o que se fazer. Então, faça alguma coisa. Esse, eu acho que é a mensagem desse vídeo aqui. É... Eu acho que eu já falei algumas vezes, inclusive, aqui, né? Algo parecido. Mas eu acho que é importante bater nessa tecla, porque... A inação não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai. E a gente simplesmente acreditar na opinião de uma pessoa também não vai. Porque a gente vai ficar estagnado. A gente vai achar que aquele ali é o único caminho. E se a gente tomar qualquer outro, a gente vai se ferrar. E não é bem assim. A gente tem como melhorar. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Deixa uma curtida aqui. Deixa um comentário nesse vídeo sobre o que você acha disso também. É nóis.